Oi, eu sou Alexandre Getrich e trabalho com inteligência artificial. Eu estou numa sequência de vídeos aqui falando do ciclo de AI, quer dizer, como um projeto de AI se comporta às várias etapas, às várias fases do projeto. A gente já cobriu a fase de design e planejamento no primeiro vídeo, a fase de dados no segundo vídeo, a fase de treinamento e construção dos modelos de machine learning, deep learning no terceiro vídeo. E consideramos que 75% de aquaricidade era o que eu precisava para levar o modelo para um ambiente de produção. Então vamos lá, é agora a fase da inferência, certo? Essa primeira etapa aqui é você implantar... É a implantação do modelo, quer dizer, eu levar esse modelo para um ambiente de produção. Que como é que eu posso levá-lo? Ele pode ser, na verdade, inserido dentro de uma aplicação que você já possua ou então disponibilizado como uma API, como um microserviço disponível que você possa acessar sempre que precisar. Então uma vez colocado esse modelo aqui em implantação, eu vou partir o quê? Agora por um momento em produção eu recebo o quê? Agora sim os dados de verdade, os dados que eu vou submeter ao meu modelo, os dados de entrada. Bem, eu aplico esses dados de entrada e passo a utilizar o meu modelo. Então eu vou chamar aqui de utilização do modelo. Implantei o modelo, gerei novos dados de entrada e utilizei. A partir daí, esse modelo submetido aos dados de entrada, ele vai gerar o quê? Um resultado. O resultado que eu tenho naquele instante do modelo. E esse resultado, ele vai para quê? Ele vai, seja, por exemplo, se todo esse meu ciclo é um caso de uso que imediatamente o resultado de um determinado modelo aqui já vai para um humano, que tem que tomar uma decisão, que tem que avaliar aquela informação, uma recomendação que um próprio humano possa utilizar, ou então ele pode ser um input para um aplicativo, um programa que dá sequência. Por exemplo, se isso aqui fosse um modelo que eu estivesse analisando qual é a intenção para saber dentro de um agente virtual, um bot, para saber qual o que segue, pode ser que por a própria sequência de programação eu poderia pegar aquilo e colocar dentro de uma árvore de decisão, de algoritmos, de ifs e tudo mais, e seguir. Então eu digo que o resultado do modelo pode ir para um humano ou pode ir para uma aplicação, certo? E esse humano, que pode ser um cliente, um funcionário, não importa quem, ou mesmo a aplicação, que dá uma sequência de ações e depois tem um resultado final, vamos dizer assim, para dar o meu caso de uso aqui, eles sempre vão ter um feedback no final. O que é um feedback? De fato, esse modelo deu uma resposta que eu me senti satisfatória? Está satisfatória essa resposta? Não está? Quer dizer, eu posto a sequência? Por isso que a gente sempre dá, muitas vezes, um positivo, um negativo, de acordo com o resultado que uma aplicação de inteligência artificial nos permite. Então, esse resultado, esse aplicado para um humano que julgou aquela informação e tomou uma decisão ou um aplicativo que dá uma sequência, normalmente retorna o feedback, e essa é uma informação extremamente importante. você retornar esse feedback para o processo. que eu vou colocar aqui, quer dizer, é você pegar o feedback de todo esse resultado aqui. Então, o feedback do modelo. Isso aqui, gente, vai acontecer quantas vezes? Vai acontecer milhares de vezes, milhões de vezes. Então, isso aqui, obviamente, é um ciclo iterativo, que você não para. Você tem o seu modelo colocado em produção, quem colocou engenheiros de software, operação de TI, disponibilizou isso aqui. Você tem os clientes, os usuários, dando dados de entrada, né, colocando isso. Você utiliza esse modelo, gera um resultado, quer dizer, faz uma inferência, gerando um resultado. Esse resultado alimenta aí um processo, a sequência do processo que você tem, seja pessoas tomando decisões em cima disso, ou mesmo para outros aplicativos que dão sequência ao processo, e você, em algum momento, retorna um feedback desse modelo, certo? Então, a sua utilização aqui gera um feedback, e esse feedback você guarda e armazena, porque esses dados passam a ser extremamente importantes para vocês verem a evolução. Só que a evolução desse ciclo, a próxima fase, eu vou comentar na etapa seguinte. Só antes de encerrar, então vamos colocar que isso aqui, ó. Essa é, então, a fase de inferência. Certo? E as pessoas que acho que trabalham com isso aqui fortemente, né, o time de TI que jogou isso aqui, disponibilizou, mas, obviamente, quem gera os dados de entrada aqui são os clientes ou os funcionários, que são as pessoas que nós escolhemos aqui na fase de design e planejamento. Então, avançamos mais na etapa no ciclo de AI, a fase de inferência. Acompanhe no próximo vídeo e veja como a gente dá sequência ao ciclo de AI. Tchau! Obrigado.